Boa tarde, meninas e meninos. Como prometido, para quem é nova no meu Face, depois procura saber um vídeo que eu fiz na despedida minha do Sul. O Kiju falava, agradecia todas as minhas clientes e dizia que iria dividir algumas receitinhas. Essa receitinha é uma das de cupcake, que faz vários tipos de cupcake, uma das que eu gosto de fazer e que vendia bem no Sul, até mesmo porque lá é frio, certo? Segundo, o que significa em exemplar? Em exemplar significa separar tudo antes de começarmos uma receita, ok? Antes de começar tudo, vamos fazer, colocar essas forminhas aqui, 20 unidades, como meu forno no Sul era pequeno, então eu encaixava uma forma dentro da outra, e aquecer o forno em temperatura 180 antes de começar a separar meus ingredientes, certo? Certo, então vamos lá. Vou fazer a metade a massa, a metade baunilha, a metade chocolate. Porém, não tem problema nenhum que eu acrescente chocolate na metade da minha massa e que vai estar com sabor baunilha, não tem problema, até porque baunilha com chocolate é uma delícia. Vamos parar de blá 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 e começar a receita, certo? Então tá, aqui, farinha de trigo peneirada, 3 xícaras, e meu fermento, uma colher. Já vou misturar aqui agora, certo? Misturei tudo. Meu liquidificador, vou colocar 250 ml de leite, 100 ml de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, e vou bater. Gotinhas de baunilha no liquidificador, certo? Vou colocar na minha farinha de trigo, que já está com o fermento, e misturar. E vamos fazer um teste. Hoje, agora, é um teste. Vê como vai sair. Uso essa colher de sorvete para medidas, tá? E eu vou colocar uma colher dessa, retinha, aqui dentro. Se você não tiver essa aqui, ou se tiver muito pequena, você vai medir para ficar padrão com a colher de sopa, e você vai ver, tem que ficar metade da forminha, ok? Eu vou colocar uma colher cheia para cada forma. Vou pegar esse biscoito meu, que pode ser óleo ou negresco. Adoro fazer tudo com negresco. Vou colocar no meio da forminha. E vou completar. Certo? E vou encher todas as forminhas e já volto. Bom, coloquei em algumas forminhas a massa de baunilha. Agora, eu vou colocar o chocolate. Vou misturar bem. Então, vamos fazer agora o teste com outra forminha. Agora, com o biscoito e a massa escura. Agora, eu vou dizer para vocês que, às vezes, o colorido é bonito. Eu amo colorido. Mas, às vezes, se você deixar uma coisa mais rústica, é linda, bonita e tudo perfeito. Eu adorava fazer massa escura em forminhas brancas. Eu acho que fica lindo, fica fino, fica chique, sabe? E o contrário também. A forminha é preta e com a massinha branca. Certo? Então, vamos pegar mais uma quantidade da nossa... do nosso creme, da nossa massa. vamos colocar o biscoito no meio, o biscoito no meio da forminha, tá? E vamos completar. E assim, eu vou terminar. Vou parar o vídeo. Vocês vão dar aqui agora leve, batidinho forno. Então, meninas, a nossa massa está pronta. Vocês vão pegar uma vasilha, uma panela, uma forma, colocar aqui, uma grade. Existe grade próprio para isso, mas eu uso a minha mesmo de churrasco. E vou colocando ali. Cris, por que isso? Para não transpirar embaixo e a forminha ficar molhada, automaticamente vai desludar a forminha do bolinho. O que fica muito feio, né? Pronto. E é só isso, tá? Bom, então vou mostrar para vocês como ficou aquele do nosso teste com biscoito, tá? Ficou assim, ó. Coloquei doce de leite, aí veio o biscoito e o brigadeiro, certo? E a massa, a massa clara. Aqui. Tá bom? Bom, então foi só. Agora eu vou comer porque eu fiz, né? Vamos lá? Um, dois, três e... Beijo. Até a próxima. Não deixe. Não deixe de se inscrever no meu canal, tá? E curtir, certo? E coloca lá o que você quer aprender, o que você quer de doce. Se eu poder ajudar, estarei aqui, ok?